Fala galera, beleza? Pelão aqui Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Galera, estamos começando aqui essa série Guerrinha e Vamos ser nós dois nessa série Vou dar uma explicação rápida de como é que ela vai ser Vocês estão vendo aqui Esse aqui vai ser o spawn A gente cercou tudo com o spawn Com vidro, a gente não pode sair pra fora dos vidros E a gente tem aqui Algumas coisas aqui com a gente Alguns ovos Pra gente poder invocar alguns bichos pra gente E também temos 4 obsidian Essas obsidian, galera, a gente tem o primeiro episódio Pra poder escolher o local pra elas A gente tem que colocar as 4 juntas E outro A gente tem que colocar elas na superfície A gente não pode furar buraco e colocar elas lá dentro E tem que colocar as 4 juntas E vem esse Aquele que conseguir Quebrar as 4 obsidian do outro primeiro Entendeu? Ah é, outra coisa Sou eu, né? É Ou não, né? É, eu enganei aqui, né? Mentira, é verdade não Mas Bom, é mais ou menos isso E Ah, é outra coisa O lugar que você colocasse 4 obsidian Aí tem que colocar uma plaquinha escrito Que é o seu totem Entendeu? Por exemplo, vou escrever o totem do apelão O totem do apelão Alguma coisa assim, entendeu? Porque Eu não posso entrar a obsidian Não sei Às vezes pode acontecer Não sei Mas Aí eu vou pensar Que se eu totem E vou quebrar, entendeu? Mas Na verdade não vai A gente faz Isso aí, beleza? Beleza A gente já vai deixando o like aí, galera Pra ajudar aí Deixar o canal do apelão E de todos os atendidos Na descrição aí Pra vocês passarem lá Ajuda aí Ele também lá Então vamos lá Começar isso aí É O meu também O dele também vai estar Vai estar aí na Vai estar aí na descrição E o do resto da TDA Tudo Tudo Então Tudo Tudo Então vamos lá, galera É Vamos começar aqui, hein? Três Vamos dividir as calças É Aí nós vamos desligar a calça E vamos começar Três Dois Um Calmei Deu um pouco de lag Eu acho que ele já foi Já Já foi Eu acho que ele já desligou a calça Esse aqui já Ele foi pra lá Então eu vou pro lado aqui Aí Existe ele Meu Deus Já tem bichos Que saibam Tudo Até lá E E Amando bastante Dez FPS Seis Nove Nossa senhora Ai meu Deus Tem um Enderman Meu amigo Ele não vai me atacar Ele Meu Não vai me atacar Bom galera Esses Os Os A gente pode Eu tenho Dez Os Os A gente Ai meu Deus Nossa Pois é PS Ah Ele colocou Dez 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 Ai Tá Muito Travado Bom galera A gente tem que pensar Um local Estratégico Para Colocar Velho Não Coloca Em um lugar Muito fácil Ele já Perda Tá Deixa eu ver Aqui A gente Encontra Uma Sela Alguma Coisinha A gente Já pode Já Poder Um cavalo Já Tá Vamos Ai Tá Então Vamos Já Tá Ixi Tá Chovendo Tá Chovendo Vocês Não Tão A gente Coloca Um telhado De vidro Também Porque Aí Se Chovendo Fica Incomodando Muito Né Então Bora Já Adiantar Aqui Ai Qual É Dia Já Calma Já Tá Já Tá É A Chuva Tá Eu vou Tirar A chuva Aqui Barra Aí Pronto Tirei A chuva Eu acho Que é Até por Caso Disse Que meus FPS Tava Tava Um lixo A corinha Né Acho Que foi Quando Começou A chover Mas Tudo Bem Vai Aí Peguei A madeira Bom Deixa eu Adiantar Aqui Né Tem que Ser Rápido Porque O bagulho É Doido Tá Beleza Vamos Ver Aqui Ah Bora Furar Um Buraquinho Aqui Mesmo Pra Não Perder Muito Tempo Né Porque O tempo Aqui É Muito Curto Vai Fura Logo Ó Bom Que Já Tem Pedra Aqui Já Ó Beleza Ai Meu Deus Tá Muito Lag Não Pode Ficar Esse Lag Na hora Do PVP Que 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 Isso O Loco Tio Meu Deus Foi Mordido Ele Morreu De Novo WTF Tá Vamos Lá Então Vou Continuar Aqui Vamos Lá É Vou Pegar Só Esse Aqui Tá Bom Depois Eu Pego Mais Eu Preciso Só De Fazer Primeiro Uma Uma Vou Fazer Não Precisava Fazer Um Machado Um Machado Que Eu Já Fava Melhor Zinho Né Deixa Eu Pegar Aqui Então Beleza Vamos Vamos Adiantar Aqui Pegar Aqui Eu Acho Que Isso Aqui Já 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 Passou Na Verdade Vamos Lá Rápido Ai Tá Muito Travado Galera É Que Eu Que Tô Rotindo O Servidor Sabe Por Via Ramacha E Sabe Como Que É Né Meu Computador Já Não É Bom Ele Na Verdade Ele Não Consegue Nem Editar Nem Rederizar Um Víde Vai Conseguir Muito Né Mas Beleza Tá De Boa Tá Dando Pra Jogar E Que Que Eu Tô Fazendo Que 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 Tô Fazendo Porque Aí Nós arrancamos Essas Primeiras Madeirinhas Aqui Já Mais Rápido Já Vou Fazer Uma Espada Aqui Pular Para A gente Não Ficar Tão Atrasado Né Deixa Eu Pegar Essa Crafty Table Aqui Porque Não Tá Faz Pra Ninguém Ah Tá Travando Muito Socorro Beleza Vamos lá É Construindo Construindo O que What the fuck Ai meu Deus Ai 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 Tá travando Tá travando Tá travando Tá travando Bom A gente precisava De achar uma Eita Meu Deus do céu Ele já Tá fazendo Uma picareta Já A gente precisava De achar um Olha Esse lugarzinho É bom Tipo uma ilhazinha Véi Gostei Ai Tá travando Bastante Bom galera Que nem vocês Viu lá Que nem eu falei A gente escolhe Dez Dez Ovo De um De um Animal Pacífico Entendeu Que a gente pode Se alimentar Com ele Eu escolhi A galinha E essa A galinha Vai me ajudar A Ai Que eu posso Também matar Ela Pra poder Conseguir Conseguir É Conseguir Pena Né Pra fazer Olha Tem cavalo Aqui Beleza Eu acho Que eu vou Por um Canto Um canto Do mapa Eu acho Que seria Uma boa Ah Meu Deus Do céu Ele já Tá Ele já Tá fazendo Uns treinos Já De pedra Já E já Tá adiantando Já Bagaceira Meu Deus O trem Nem carrega Aqui Olha Tem o ovelha Ali Ah Meu Deus Carregue 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 Beleza Ah Que tal se eu colocasse Ela Tipo Flutuando Tipo Não sei Se eu fizesse Uma Mini Ah não Mas não dá Ia dar Porque Eu vou Ficar minerando Provavelmente E aí Eu não vou Ficar Vou ficar Bem longe Né E eu Não posso Ficar muito Longe Da base Bom Vamos fazer Aqui ó A Inés Vai bem No cantinho Aqui ó Nossa Vai ser Ai Uh Eu tô Eu tenho Fome Eu tenho Fome Bom Acho que a gente Coloca ele Aqui mesmo Então Eu já Vou começar A fazer Uma mineração Aqui Fazer uma mineração Beleza Então Vamos lá Ai Tem muita Terra aqui Sai Terra Sai Ó Já achei O vidro Aqui Vamos pro lado Agora Nós temos que achar Minério Urgente Porque Tá brabo O sistema Aqui Então vamos lá Eu acho que eu vou descer reto Aqui agora Ó Já achamos ferro Beleza Beleza Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que eu já vou Tem bastante A gente aumentou também Um pouco Um pouco A quantidade de minério De criar um mapa Pra não ficar Essa enrolação Toda Entendeu Pra achar os minérios Bom Eu já vou Já vou começar Aqui Deixa eu já Colocar aqui A craft table É Fazer aqui Já uma Forna ali Então não tem Nem pedregulho O suficiente Meu Deus Tá Hum Cara do céu Isso tá meio Tenso Tá meio Tenso Vamos lá Com esse lag Ainda Beleza Vamos aqui Eita Ele já viu lá Assunto quente What the fuck Eu vou ter que usar madeira Ah nem Eu não tenho Carvão Tá Não dá nada não Vamos lá Vamos lá Eu vou ver se eu Eu acho que já dá pra ficar Full iron Será? Se eu ficar full iron Nesse primeiro episódio Vai ser um avance Tanto Vamos lá Então Ai meu Deus Tá dando lag Não Eu acho que não foi uma boa ideia Eu ficar no canto Muito no canto Entendeu? Muito no canto Fica muito Visado Sei lá De longe Já dá pra Não sei Não sei Eu acho que não foi uma boa ideia Não Tá Mas vamos lá Eu preciso pegar uns ferros aqui E eu já continuar descendo Por causa que Tem que já ir Proporcionando os iron Procurando os dimas Quer dizer Né Ver se eu acho os dimas Deixa eu ver Ai meu Deus Ele já tá vendo lá O bagaço Vou fazer Primeiramente Uma espada Né Deixa eu ver Será que eu guardo Ah Eu posso guardar Um baú Escondido aqui Véi Ai meu Deus Tá acabando ali Madeira tá acabando Meu Deus Meu Deus Eu preciso de carvão Carvone Carvones Carvones Deixa eu ver aqui Já dá pra fazer uma Uma piquex De iron Eita Tá faltando tudo aqui Meu Deus Vamos lá Vamos fazer aqui Uma picareta de iron Picareta de iron Não Aí Já vamos trocar por essa daqui Porque tem que ser rápido Já vamos fazer um 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 capacetinho aqui Deixa eu ver aqui Eu tenho mais aqui Tenho mais um Eu precisava de achar carvão Véi Peraí Ele não tá Ele não tá fazendo nada Não Será que Porque ele tá Não tá fazendo nada Véi E eu tenho que fazer Negócio pra não ficar muito escuro Aqui né Mas por enquanto Não tá muito escuro não Mas beleza Eita Preula Porque Deixa eu ver Até agora Eu não tô vendo ele Será que ele não tá achando nada Não Deixa eu ver aqui Ter Conseguiu minerar Construiu Ah tá Fez uma fornalha Achou iron Ele achou iron Ele achou iron Beleza Deixa eu já trocar aqui Fazer isso aqui Não Era mais um ali Beleza Essas daqui eu faço de tocha Beleza Nossa Foda é que não pode Nossa Véi Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá Então Isso é bom Se a gente Conseguisse fazer Umas TNT Né Véi Não sei se ele vai Querer fazer alguma Defesa Em redor Não sei Porque se ele Fizesse Já chegava Já explodia Logo Entendeu Que a gente Já tem que pensar No ataque Já Já tem que pensar No ataque Deixa eu colocar Aqui que você Não deve estar Chegando nada Beleza Já tem que pensar No ataque Né Porque é Assim mesmo É assim mesmo Bom Tá aqui Bom galera Então eu acho Que eu vou colocar Esse trem aqui mesmo Só que eu devia disfarçar Né Eu acho que se eu Colocar Pera Deixa eu fazer aqui Já usar esses iron Que tá aqui Ah Lagou Beleza Eu acho que eu Já vou ficar Quais Quais Full aqui Beleza É Agora eu vou fazer Uma Dá pra fazer Só uma Botinha Beleza Ó Já tô Quais Full Só tô Pelado Na calcinha Mas beleza Tô pelado Na calcinha Eu vou pegar Esses daqui Não sei É da É sete que precisa Eu acho que aquelas ali Não sei se vai dar Eu não contei Deixa eu ver aqui Tá Então É Vai dar sim Vai dar sim Deixa eu fazer aqui Já O baú Lá Né Tá É É oito Nossa Que bosta Tinha sete Meu Deus Beleza Vamos Vamos aqui Aí aqui Mais embaixo Ó Nós faz aqui Um buraco Aqui Ai meu Deus Ele já Já tá equipando Com o Myron Meu Deus Fudeu Fudeu Deixa eu guardar aqui Vou guardar esse ovo O problema é que se ele encontrar Aqui Fudeu Mesmo né Meu Deus Hora de atacar Meu Deus Agora eu gelei Agora eu gelei Deixa eu guardar aqui Vou guardar só esse extremo mais importante Os Iron Que se causa morrer Eu tenho Como É Ainda vou ter uma outra fonte Né Tá Deixa eu Eita Deixa eu pegar Fazer uns pedregulhos aqui Vai lá Pra esconder lá Né Então aí a gente Deixa eu Não Me fala o que faltou Ah tem dois lá Mano Meu Deus Vai 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 Tá Beleza Eita Parece que tá de noite Deixa eu já adiantar aqui Vamos lá Fazer uma botinha Uma botinha não Uma botinha Que botinha Aí Pronto Fuíro 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 Vamos guardar aqui Os outros ferros Vamos guardar aqui Que a gente vai comer Isso tudo de pão E se caso a gente morrer A gente já tem Beleza Já tá escondido Se caso a gente morrer Né Tá Eu precisava Ah eu tenho que comer E tá de noite Né Creio eu Tá Nossa ali em cima Deve tá o bichão Mim Tá Deixa eu ver aqui Eu esconder com madeira Não é verdade Nossa senhora Aqui deve tá só os bichos Véi Deve tá só os bichos Véi Tá Vamos lá Tem que ser rápido Tem que ser rápido E tá chovendo E tá chovendo lá de fora Beleza Peguei nove madeirinha Eu vou colocar Elas aqui Assim Mais ou menos Aí eu coloco Aqui assim Ó Aí Bom Aqui tá na superfície Né Beleza Vamos colocar esse aqui Ah bosta Eu coloquei errado Esse aqui vai dar pra perceber Ah misera Miserave Beleza Eita Ainda eu coloquei errado Deixa eu arrancar mais aqui Talvez eu arranquei essa árvore toda E coloque ela aqui Tá Pode ser colocar Pera Nossa cara Isso tá muito tenso Isso tá muito tenso Depois que você coloca as obsidian no chão O bagulho fica tenebroso Velho Então vamos lá Vai 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 Eu preciso de colocar esses trens aqui primeiro Bom Já tá meio escondido Eu Aí Ai É isso Então Então Ah bugou Então é isso galera Vocês tão vendo aí Nós estamos começando aqui essa minissérie Quando ela acabar A gente pode fazer Continuação Entendeu Fazer Guerrinha 2 Entendeu 3 E aí vai indo A gente pode chamar mais pessoas Entendeu Não ser só nós dois E eu pretendo chamar mais pessoas nos próximos Então E já tá ficando longo É isso daí galera Deixa o seu like Comenta aí uma opinião Me fala aí o que ele tá fazendo Mais ou menos aonde Como é que é o lugar que ele pôs Os negócios dele Pra eu ir lá né Então é isso galera Valeu Falou e Tchau Seus delícias Tchau 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 Tchau